João Miguel, tu sabia que o Cristiano Ronaldo perdeu hoje pro Messi? O Cristiano Ronaldo perdeu não, só o Messi. O Messi ganhou, o seu ídolo perdeu. O Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar. Conseguiu sim, mas o Messi não conseguiu. O Messi ganhou, o Messi é o melhor do mundo. O Messi não ganhou, não ganhou. Ganhou, ele ganhou. O seu ídolo, o Cristiano Ronaldo, perdeu hoje o prêmio. Não ganhou nada, ganhou sim. O Cristiano Ronaldo perdeu, e agora, cara? Ele perdeu, ele não é mais o melhor do mundo. O melhor do mundo agora é o Messi. Perdeu, o seu ídolo perdeu. Não, o Cristiano Ronaldo ganhou, mas o Messi não conseguiu ganhar. Ganhou, o Messi é o melhor do mundo, o Messi. Não, o Messi não é bom não, ele não ganhou nada. E quem foi o que ganhou? Foi o Cristiano Ronaldo. Negativo, o Cristiano perdeu. Perdeu. O Cristiano ganhou.